Passageiros que usam os ônibus da empresa Marechal ficaram sem transporte nessa segunda-feira. Isso porque os coletivos nem saíram da garagem por falta de óleo diesel. Dá pra acreditar? Vamos ver o que a empresa fala sobre esse problema e como que vai ser o feriado. Então hoje, no dia 15 de novembro, como é que vai ser o transporte nesse feriado? E quem explica pra gente? A repórter Larissa Batista. Mais um dia de transtornos aí, né, para quem utiliza o transporte público, especificando para quem usa ônibus da companhia Marechal. Isso porque boa parte da frota, ali mais de 230 veículos, acabaram não saindo da garagem durante a manhã dessa segunda-feira por falta de diesel, por falta de combustível. Então essas pessoas que utilizam o veículo para poder sair do Guará, Ceilândia, Taguatinga, por exemplo, tiveram grandes transtornos. E claro, a gente acompanhou ao longo dessa segunda-feira para tentar identificar se esse problema teria sido solucionado ou não. E infelizmente, o que a Marechal, né, a assessoria da Marechal informa é que eles vinham trabalhando ao longo do dia para conseguir restabelecer esse fornecimento, mas isso não teria acontecido ainda. Apesar de ter sido um dia de movimento de pré-feriado, a gente ainda teve uma grande circulação de pessoas, tanto na rodoviária quanto na Praça do Relógio, por exemplo, em Taguatinga, em Ceilândia, onde esses veículos transitam. Então a gente terá hoje um dia de feriado, com menos transporte na rua, mas também menos pessoas. Mas há realmente uma preocupação desses passageiros, como ficará a situação na quarta-feira. Então a gente, claro, vai seguir acompanhando para mostrar para você se haverá esse funcionamento ali normalizado por parte da Marechal, uma vez que nesta segunda-feira muitas pessoas acabaram ficando prejudicadas por conta dessa falta de combustível. É, a gente vai ficar de olho e lembrando que os ônibus hoje, eles funcionam no horário de feriado, no horário de domingo, na realidade. Então muita atenção para quem vai utilizar o transporte hoje.